Não, não acredito, não é. Será que é o Dado? Acho que não é, não. Bom, digamos que é... A cheira estônica. Eu tava com saudade de Mocota, né? Ela veio assim, incógnita. Mas quem é que não reconhece esse peitinho fofo aqui? Quantas abdominais, Mocota? Quanto tá fazendo coisa? Passei! Por ano ou século? Carabéns! O que que tá rolando em trancado nessa hora? O que que é? É o quê? Férias? Reforma? Não, sexta-feira eu malei o dia todo. Tava tudo normal. Oi, Dado. Oi, Lama. É. A gente não sabia mais quando você voltava? Nenhum telefone era, né? Nem eu sabia. O Gaúcho ainda mora aí? Mora? Ele abre todo dia às seis. É? Então vamos gritar aí. Gaúcho! O Gaúcho! O Gaúcho! O Gaúcho! O Gaúcho! Tudo fechado. Costumava deixar isso aqui aberto. Sempre ia acordar ele de manhã. Ele começou a trancar depois que esses Mocot tentaram assaltar uma noite. Botou os caras pra correr. Ele acertou palada em dois dos caras. Ah! Me deixaram ele dormindo aqui sozinho. rodado por onde você vai? Tá tudo trancado. Eu vou escalar o teto pra chegar na piscina. Que pareçada é essa daqui? Como é que pode uma academia até fechar a hora dessa? Quando eu fiz a matrícula me falaram que ficava aberto das seis às dez. Que foi, é bom? Querida, você não sabe nada daqui. Meu nome é Pamela. Azar o seu? O que esse garoto tá fazendo aí em cima? Tentando entrar na cade... E tem que ser desse jeito? Odeio lugares modernos. tasquinhos no.. Gaúcho! 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 Dáduo! É tu mesmo, guri. Tá inteiro? Claro, rapaz! Por que você não ouviu a gente gritando? São dez da manhã e você também não abriu ainda? Todos papas! Tem um suquinho aí. Essa aqui é a Sara, é conterrânea lá do sul Ela veio conhecer a cidade e eu não podia deixar ela ir sozinha, né? Essa terra cheia de malandro Espada em riste, né? Abre o portão do campinho Vem cá, não tem um idiota aqui não pra me falar onde é que é a droga do vestiário? Ô menina, não deu pra sacar? Ih, mas não quis safá-la O Dado achou que eu não abri a academia porque eu tava... Tava... Eu tava com a espada ocupada Vai saber quando surge um dragão, né? Não, o Fausto ficou com a chave na cesta e mandou desbaratinar Ele falou que cuidava de tudo Ah, desde quando o Fausto fecha ou abre a malhação? Nunca fez antes Que maravilha! Quer dizer que além de toda essa zona não tem uma luz funcionando Vem cá, era tudo de mentira? Cadê o equipamento de malhação, hein? Ai, como é? Dado, você já viu o que colocaram lá na frente? Passa a sexta e ponto A malhação Acabou O cara diz que é o verdadeiro dono da malhação Você mostra pra ele o banheiro mais próximo, a caixa de luz, entrega a chave E sai subiando em direção ao pão do sol Calma que você é grande, mas não é dojo, meu filho Aliás, perto do negão tu não é nem e-mail, né? Eu procurei um advogado, é tudo verdade Sai de lá sexta-feira às onze, eu não sabia nem o que fazer Você não recebeu metade da tua parte da mulher do defunto dono? E outra parte da Joana, tua irmã? Acontece que nem ela sabia que a parte do meu pai era só um pedaço O homem tinha um sócio Esses meses todos pagando impostos e o outro cara que é o dono? Abre um processo em seba, sei lá Ele tem setenta e cinco por cento da malhação Você sabe quanto é isso? É uns dois terços Três quartos, ô gênio da raça Mas isso não é mais ou menos dois terços? Isso é mais do que qualquer coisa Dá direito ao cara fazer o que quiser E você vem cobrar que eu faça alguma coisa? A minha parte nessa pizza é só um pedaço Se é tua eu sou um pedaço, a minha o quê? Uma sobra no buraco de dente?